E aí pessoal do BlogAlto, estamos aqui com o Anderson Suzuki da Toyota Ele vai mostrar para a gente, vamos dar uma caminhada Uma coisa bem informal, bem tranquila E vamos mostrar as novidades da Toyota aqui no salão Vamos lá Anderson, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que a gente começa aqui? Vamos começar aqui nesse cantinho aqui na parte inicial do stand da Toyota aqui no salão de Buenos Aires Aqui nós temos o Toyota Mirai Que vem do japonês, Mirai significa futuro Então vai ser um carro, a visão aí do futuro para a Toyota Já lançado em mercados como japonês, europeu Esse já é em produção Já em produção e já vende aí desde o final, no mercado japonês final de 2014 E é um de célula de combustível É um carro a célula de combustível, exatamente Ótimo É um carro que a gente está só mostrando aqui, não tem ainda pretensões de vendas Principalmente pela questão da infraestrutura e do abastecimento do hidrogênio Que é isso, é complicado né Mas é uma tendência aí para o futuro Esse aqui tem um protótipo aqui que é o Fuel Cell Vehicle Que isso aqui é uma tendência de design Ou seja, ele alia a questão do design mais futurístico A questão aí do habitáculo diferenciado Uma área em vidraçada maior E também utiliza essa tecnologia que tem no Mirai Que é a questão da célula de combustível Vamos lá Uma motorização elétrica O que mais Anderson, o que a gente tem aqui? Vamos andar, aqui nós temos, dentro dessa área que vamos dizer assim Mais, essa área que a gente está chamando de ambiental, ambientalmente correta A gente tem aqui o Toyota CH-R Aqui já em versão final né Tá, essa é a versão híbrida dele? É, a versão híbrida, com a motorização híbrida Que é a mesma do novo Prius Exatamente a mesma motorização Tá 1.8 híbrido E esse é um veículo que foi lançado aí no ano passado na Europa Tem tido um grande êxito E aqui estão mostrando o veículo final Mas assim, ainda sem estudos Aí vem a pergunta Esse carro é o xodózinho das perguntas do Blogalto Todo mundo quer saber Vem, não vem, quando vem, que versão vem Como que está esse carro para a Toyota do Brasil? Não, o que eu posso dizer é que tem evoluído as nossas análises né Então por exemplo, no Salão de São Paulo em novembro do ano passado A gente trouxe o conceito Você lembra muito bem Sim O teu pessoal conhece Agora nós estamos já com a versão de linha Essa é a versão que já está no mercado É vendido no mercado europeu E produzido na Europa também né Produção na Europa Na Turquia Turquia né Tá, então assim A gente tem evoluído as análises Então a gente trouxe no Salão de São Paulo Realmente teve uma boa repercussão Agora estamos trazendo aqui para o Salão de Buenos Aires Planos oficiais não Mas a gente continua os estudos, as análises Lógico, cada vez a gente está evoluindo Então vou dar input para vocês O pessoal pergunta muito desse carro O pessoal quer saber quando vem esse carro lá no blog Ok, essa informação é importante para a gente Vou disseminar ali dentro da tua Vamos agora aqui para a área Aqui dos veículos que já estão em linha Aqui temos uma versão limitada Uma versão especial da Hilux Que eles chamam aqui Limited Essa não é mercado brasileiro? Não, não é mercado brasileiro Basicamente é uma Hilux SRV 4x4 E com esse apelo aqui mais esportivo Sem cromados Roda escurecida Santo Antônio Espelho preto E aí alguns stickers ali Laterais e... E trazer Isso é de venda aqui na Argentina? Vamos começar a venda Acho que no final do ano Mais para o final do ano Outra novidade aqui do Salão de Buenos Aires É Toyota Innova Sim O que é esse carro para a gente? Basicamente é a base da Hilux Da SW4 É um veículo aí mais... Uma pegada mais familiar E de oito lugares Você pode ver que aqui no final Cabem outras três Então é um veículo de oito lugares Plataforma... A mesma plataforma da Toyota Hilux Esse carro é produzido? Por enquanto ele está vindo importado da Tailândia E esse carro vem para o mercado argentino? Para o mercado argentino Brasil? Brasil sem planos Sem planos, tá Esse aqui já temos no Brasil Esse já é conhecido Toyota Prius que lançamos aí no ano passado E é um veículo que realmente tem surpreendido em termos de vendas Nós passamos na geração anterior de uma venda média mensal de 20 carros mês E agora estamos vendendo 150 ao mês Então realmente... É só o governo incentivar um pouquinho, né? Algumas coisas, né? Rodízio... Rodízio, imposto de importação Aqui a Toyota RAV4, né? Acabamos de lançar em abril no mercado brasileiro Basicamente é o mesmo veículo Que é a versão facelift E aqui já os brasileiros? Aqui os brasileiros Aqui diretamente de Sorocaba De Sorocaba, nosso vizinho lá de Itu, né? Nosso vizinho, exatamente O Toyota Etios Na versão já com o facelift Porque agora é toda a linha com esse visual Que era daquela versão topo de linha Em versão hatchback Em versão sedã A motorização aqui não é flex, né? Não é flex, é 1.5 a gasolina Certo Então temos o hatch e o sedã dos brasileiros Dos Sorocabanos Exatamente O que mais temos agora? Temos aqui a SW4 Essa cor aí marrom, né? Uma cor bastante diferenciada E basicamente é a versão Que temos no Brasil No Brasil com alguns acessórios aí Como você pode ver aí o rec de pé Que é produzido aqui na Argentina Produzido aqui na Argentina Aqui em Zara, aqui na Porto de Zara Aqui nas cercanias aqui de Buenos Aires E esse aqui? Esse é o Toyota Yaris É... Bem importado, né? Ele já tá aqui no mercado argentino Desde o ano passado Aí vou... Em versão única Aí vai vir a pergunta Que eu sei que vão perguntar Óbvio, né? Lá no... Vem pro Brasil? É... Sem planos Sem planos, né? Sem planos É um carro que a gente tá... Bom, que já tá... Que ia ser concorrente direto do Etios, né? Internamente aqui no Brasil No Brasil Se a gente lançasse, né? Esse é um dos pontos Esse é um dos pontos, Fabiano Bem lembrado É, é um concorrente direto, né? Bem lembrado Tem mais? Mas ele vem importado, né? Vem importado Esse aqui ele vem da Tailândia, tá? Aí temos a... A Prado, né? Que a gente já teve no Brasil, né? Já teve no Brasil Teve uma época no Brasil É importada também Esse aqui é o... O rei do deserto, né? Que também é importada do Japão Tá Tá Em versão... Inversão única E é um... A principal diferença é a motorização, né? Eles trabalham só com a motorização 1.8 Então esse veículo é... Ah, é só 1.8 aqui? Eles não tenham 2 litros? Não tem, não tem Essa é a top de linha Que lá no Brasil é o Altis Aqui é o SEG Tá Tá Com motorização 1.8 E como você comentou No mercado argentino Então não é flex, né? É versão só a gasolina Tá Mas é feito na nossa fábrica De Indaiatuba Bem, importado de Indaiatuba Diretamente pro mercado argentino E aqui? Aqui o Carry É um veículo aí... É... Segmentação mais alta, né? Basicamente é o mesmo Carry Vem do Japão O mesmo Carry que é vendido no Brasil Tá Mas uma faixa de preço mais alta Aqui tem o... A Hilux aqui na Argentina Versão aí... Meio Transformers, né? Como vocês podem ver aí Então é interessante Nesse trabalho que eles fizeram Eles pegaram o veículo de linha Fizeram esse esquema aí Meio de auto-desmontagem aí Pra as pessoas poderem aí Conhecer um pouquinho melhor Os detalhes do carro Né? O chassi A motorização As entranhas do carro As entranhas do carro Muito bom E aqui nesse pedaço aqui Que nós temos? Aqui nós temos a... A parte que a gente tá... Até cá Tá gravando antes Que é o... Que é a... A parte de motosport Da Toyota, né? Chama-lhe Toyota Gazoo Racing Né? Isso já tem no Japão Há muito tempo E agora tá entrando, né? Basicamente são esses... Esse enfoque aí Mais off-road De corrida Né? Então no caso de picape Mais off-road Tá E aí tem esses veículos esportivos Aqui o Toyota 86 Né? De performance Aqui nós tínhamos um no Brasil, né? Temos ainda Tem ainda, né? Temos lá Temos lá Trouxeram pro salão E ficou lá, né? Com a gente E ficou, exatamente E aqui o veículo que corre aqui no campeonato argentino Né? Com o Rossi Com o Ponce de Leon Que é basicamente um Corolla, né? Corolla... Hylux E aí tem os carros lá de competição também? Ou... Tudo dentro desse guarda-chuva Que a gente chama, né? Toyota Gazoo Racing, né? Que tem desde a WEC Que vai competir agora Daqui a 10 dias em Le Mans Exatamente Ali tá o carro Exatamente Desde o veículo WEC Que é o top de linha Em termos de motorsport Pra Toyota, né? E aí outros carros Que competem em outros campeonatos aqui Bem, pessoal Esse foi o stand da Toyota Que o Anderson Deu a nossa aula aqui com a gente Foi nosso guia Espero que tenham gostado Quem não pôde vir aqui pra Buenos Aires Espero que a gente tenha mostrado direitinho Como foi o stand da Toyota Valeu, pessoal Obrigado Obrigado Obrigado